Na última vez, falei pra vocês sobre o fator sorte dos concursos. Fator sorte, a gente não tem controle sobre ele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer vários concursos. Num a gente dá sorte, num outro a gente dá azar. E se a gente fizer vários, no que a gente der sorte, a gente arruma um emprego bom. Teve um rapaz, na parte 2 da Técnico Chute, ele botou lá, em prova do CESP, chutar é uma irresponsabilidade. Bom, chutar é uma irresponsabilidade na prova do CESP ou é uma prova de inteligência? Essa que é a grande questão. De onde vem a informação que é pra não chutar na prova do CESP? Quem deu essa informação pra gente foi o próprio CESP. Vocês podem olhar lá que nos próprios editais eu recomendo não chutar. E no próprio site do CESP tem uma recomendação expressa pra que a pessoa não chute, porque senão ela vai ser penalizada. Se não houvesse problema com o chute, se o chute não compensasse, é evidente que o CESP não estaria preocupado com isso. Então a maior prova de que o chute é eficiente é o próprio CESP. Porque se ele se preocupa em impunir o chute, é porque o chute funciona. Qual a intenção que ele teria de criar transtornos pras pessoas, criar dificuldade, criar problemas, criar embaraços, se a técnica do chute não funcionasse? Então é evidente que a técnica do chute funciona. Então nós vamos analisar em quais casos é compensa chutar. Agora, por que se criou esse mito de que não se deve chutar na prova do CESP? É justamente porque as pessoas pegam essa informação e não criticam, não fazem conta, não calculam probabilidade. Se a pessoa calcular, ela vai ver que quase sempre compensa chutar em prova do CESP. Então os professores, os conselheiros, todos recomendam que não se chute na prova do CESP sem analisar, simplesmente papagueando a informação do CESP. Outra prova também de que a técnica do chute funciona é no próprio Enem. Então o governo federal recomenda que o examinador não deixe dicas para que se possibilite o chute. Então é mais um reconhecimento de que a prova do chute funciona. Quem é que não compensa chutar? Nós vimos, então, por exemplo, se uma pessoa tem 50 pontos e precisa de 70, se ela não chutar, é evidente que ela não vai conseguir ponto nenhum. Então é evidente que ela tem que chutar. E ela tem uma boa probabilidade de conseguir esses 20 pontos que lhe faltam se ela chutar com técnica, se ela usar uma técnica mais sofisticada do que o cara e coroa. Agora, para quem que não compensa chutar? Não compensa chutar para aquelas pessoas que estão acima da linha de corte. Então, se precisa fazer 70 pontos, a pessoa está com 75. Se ela chutar, ela pode ter a nota, vir a cair por uma questão de azar. Então, para essas pessoas, realmente não compensa chutar. Essas pessoas são em torno de 2% dos concorrentes. Agora, a grande dificuldade é você, numa prova do CESC de 150 questões, ter certeza de que sabe 75. Mesmo porque você não sabe qual é o gabarito que o cara vai soltar. Mesmo que você saiba que você sabe 75 questões, qual seria o ponto de corte? Esse ponto de corte é muito difícil de determinar. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que as pessoas chutem sempre, em todos os casos, estando ela entre os 98% que vão tomar pau no concurso, e elas assim vão ter uma chance de passar, ou que ela esteja entre os 2% que estão aprovados, mas que correm o risco de errar o ponto de corte, ou de errar que ela esteja enganada na avaliação e que acaba tomando pau. E como que a gente faz para solucionar o problema de uma pessoa, por exemplo, que chuta e acaba caindo para a linha de corte, para baixo da linha de corte, é só ela fazer vários concursos. Se ela fizer vários, com certeza ela vai conseguir nota acima da linha de corte, mesmo chutando em todas as questões. Então, o chute no CESC, eu recomendo para quem vai passar, e para quem não vai passar. Assim que está dando uma chance para a sorte ajudá-lo, e a técnica do chute bem elaborada, ela vai fazer com que essa sorte aumente e muito. Obrigado.